Você se organiza para estudar, evita distrações, faz tudo certinho, mas vai tomar banho 9 da noite com aquela luz branca que parece um sol, olha o celular na cama antes de dormir, toma café 5 da tarde, come um jantarzão antes de deitar e depois não sabe por que não reter o que estuda. Então hoje eu vou te falar algumas coisas que atrapalham o seu sono e, consequentemente, a sua memorização. São coisas que eu aprendi com esse livro aqui, Por que Dormimos? Então eu separei em duas partes, a primeira é a mágica que o sono faz para memorizar e a segunda são 10 dicas para ter uma boa noite de sono. Então primeiro vamos entender rapidinho a memorização. O que acontece? Quando você está estudando, os inputs que você está recebendo, as informações novas daquele dia ficam no hipocampo, que é a sua memória de curto prazo. E quando você vai dormir à noite, elas passam para o córtex, onde são armazenadas as memórias de longo prazo. Então passar do hipocampo para o córtex é importantíssimo. Sem isso, você vai só perder as memórias. Então o sono não-rem tem umas ondas lentas que movem essas informações do hipocampo, do curto prazo, para o córtex, longo prazo. E isso tem dois efeitos positivos. O primeiro é que armazena isso que você quer aprender. Então realmente você vai poder usar, você vai lembrar e vai ter na ponta da língua na hora da prova. E o segundo benefício é que limpa a memória de curto prazo. Então é como se você tivesse a mesa limpa pra aprender de novo, pra se jogar nos estudos no dia seguinte. Outro benefício é o seguinte, você já acordou lembrando de algo que você não lembrava bem antes de dormir? Pois é, o sono pode tornar memórias corrompidas inacessíveis novamente. E outra coisa legal é o que acontece nos sonhos, no seu sono-rem. O sono-rem cria novas conexões e uma compreensão de ideias de alto nível e aumenta a sua capacidade de resolver problemas de forma criativa. É como se ao sonhar, você digerisse e organizasse informações que estão distribuídas pelo cérebro. Inclusive ele conta no livro como o Paul McCartney acordou com a ideia da música Yesterday. Como que a colete cobriu a estrutura do benzeno, dormindo e por aí vai. E assim, falando por experiência própria, isso ajuda muito quando você está estudando assuntos complexos e você até sonha com o que você está estudando. Você já acorda com outra compreensão da matéria. E aí dormir muito bom e tal. E a privação de sono é algo que piora a atenção, a concentração e de formas que às vezes a gente nem percebe. Às vezes você acha que o seu problema é redes sociais ou, sabe, falta de autocontrole. Mas na verdade é só que você não está dormindo direito. Outra coisa que a privação de sono piora é o controle emocional. Então a sua amígdala fica enlouquecida. E qualquer coisa é um problema muito grave, uma tempestade no copo d'água. Então, vimos tudo isso e agora o que a gente vai fazer? 10 dicas para melhorar o sono. Primeira coisa é reduzir níveis de cafeína, principalmente a partir de 3 da tarde. A cafeína bloqueia receptores de adenosina, o que reduz o seu desejo de dormir. Ou seja, você sente que está bem, mas não está na verdade. E na manhã seguinte vai precisar de um balde de café para ficar bem disposto de novo. Então o que eu diria? Cafeína até 2 e no máximo 3 da tarde. A segunda dica é cuidar da luz. E isso é algo difícil de saber. Mas a luz azul que está presente, por exemplo, nessas luzes brancas, ela reduz sua melatonina em duas vezes mais do que a luz amarela. Isso significa que ela vai interromper o ciclo circadiano. Então vai ser mais difícil ir dormir, vai ser mais difícil acordar, ficar tudo bagunçado. Então, por exemplo, luzes de teto brancas, tipo, você vai tomar banho antes de dormir, aí tem aquela luzzona lá. Aquilo faz muito mal, aquilo vai diminuir a qualidade do seu sono, por mais que você não perceba. Pode fazer você demorar mais para ir dormir. Pode ser que você tenha um sono menos reparador. Pode ser que você acorde mais cansado de manhã. Então essa, para mim, está sendo a principal dica desse livro, cuidar dessa questão das luzes e comprar mais luzes amarelas e usá-las principalmente à noite. E aí de manhã é legal acordar e ver o sol e receber essa luz branca na cara para realmente acordar e o seu corpo entender, não, agora é manhã, agora é energia. E essa questão da luz não se limita a lâmpadas. Então tem a luz do seu celular, a luz do computador, a luz da televisão. E isso a gente precisa ir tomando cuidado e adaptando na sua rotina. Eu vou te falar que eu, por exemplo, quando eu vou assistir algum filme à noite, eu tento reduzir a luz da televisão, o brilho, e tem uns modos, modo cinema, que é mais escuro. Então dá para ir investindo nisso. E se você puder ler um livro, um livro mesmo em papel é melhor do que ler no celular ou ler no iPad. E uma coisa legal que eu gosto de fazer é usar o Night Shift, ou modo noturno no seu celular, no seu tablet. Ele passa as cores para o lado mais amarelo do espectro. Então vai impactar menos a qualidade do seu sono. Claro que assim, não é o ideal, mas já é algo que ajuda. Inclusive você pode agendar todos os dias, desde o pôr do sol até o nascer do sol, ou então desde oito da noite até você acordar no dia seguinte. A dica três é ter um horário certo para dormir e acordar. E assim, eu não estou falando que precisa ser dormir dez da noite e acordar seis da manhã. Claro que isso é legal, é o ideal, conforme ele fala. Mas ter um horário certo para dormir e um horário certo para acordar vai te ajudar a ter uma estabilidade no seu sono. Então não perder o começo do sono, não perder o fim do sono da manhã, que é quando você sonha mais. Então ter essa estabilidade e meio que levar a sério isso, porque isso é muito importante para fixar o que você estuda. E de acordo com o livro, a ideia é acordar próximo do nascer do sol, então lá pelas seis da manhã, e dormir umas dez da noite. Mas você pode também dormir sete a oito horas e ter uma soneca depois do almoço, que também é muito legal. A dica quatro é resfriar o seu corpo antes de dormir. Então quando a gente morava na floresta, vai anoitecendo, vai ficando frio. E isso mostra para o seu corpo, hum, está chegando a hora de dormir. Mas isso não acontece às vezes dentro de casa, em que a temperatura é mais ou menos estável. Então uma ideia é tomar um banho quente, porque isso tem o efeito de resfriar o seu corpo. E o ideal é dormir em um lugar mais frio, por volta de 18 graus Celsius. Imagina, tem que ser um ar-condicionado bem potente. Mas algumas dicas são tipo, resfriar, fronha o seu travesseiro, ou o seu travesseiro, colocar ele na geladeira. Colocar uma bolsa térmica gelada embaixo do travesseiro, olha só. A quinta dica é não usar alarmes, porque o seu sono logo antes de acordar de manhã, também é super importante, os seus sonhos. E assim, nem preciso te contar que acordar com o alarme lá, bi, 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 é algo extremamente estressante. Aumenta níveis de cortisol, frequência cardíaca e pressão arterial. A sexta dica é fazer algum exercício. Então o exercício não vai melhorar àquela noite de sono. Ele precisa ser consistente, então quase todo dia, e aí ele vai ir melhorando o seu sono. Então ele é um efeito mais de longo prazo. E realmente ajuda a dormir melhor, ter um sono mais reparador. E não precisa ser o exercício mais intenso do mundo, uma caminhada já resolve. A sétima dica é nada de rodízio antes de dormir. Então uma alimentação leve antes de dormir. Ou então jantar umas duas horas antes. E assim, essa é uma área que vale a pena investigar e vale a pena testar. Porque às vezes o que dá certo pra uma pessoa pode não dar pra outra. Eu, por exemplo, durmo muito bem quando eu como batata doce antes de dormir. A oitava dica é um chazinho. Às vezes só de você já preparar um chazinho, você já se sente assim, ah, eu já vou dormir bem. E já começa o efeito psicológico e o efeito do chá também. Então você pode colocar lá camomila, mulungu, maracujá. É o que eu gosto de fazer, por exemplo. Mas aí não é uma xícara gigante. É assim, meia xícara. Pra também você não precisar ir ao banheiro logo depois. A nona dica eu realmente não esperava. Porque ele realmente recomenda fazer a soneca depois do almoço. Então lá por uma ou duas da tarde. Mas precisa ser antes das três. E isso ajuda a memorizar melhor o que você viu de manhã. Ajuda a te deixar mais bem disposto pra tarde. Pronto pra aprender mais. Então é uma coisa legal também. E a última dica não é bem do livro. Mas é de algo que eu faço já há algum tempo. Que são respirações profundas antes de dormir. Que são pranayamas. Então você pode fazer, por exemplo, o 478. Que já é mais famoso. Inspira em quatro segundos. Retém o ar em sete. E solta em oito. Ochandrabedana. Que é você inspirar pela narina esquerda. Soltar o ar pela direita. Aí voltar de novo. Inspirar pela esquerda. Soltar pela direita. Isso é uma coisa que a gente aprende na yoga. E que realmente acalma. Principalmente naqueles dias que você tá assim. Na maior agitação. Então assim, essa é mais ou menos a minha rotina. Mas sete, meia, oito da noite eu já desligo as luzes. Deixo só luzes amarelas. Aí vou preparar um jantar. Já começo a diminuir estímulos. Então assim, livros mais difíceis de entender. Eu já não escuto. Já não leio antes de dormir. Faço coisas mais suaves. E aí o banho. E o chazinho. E é bem uma rotina de autocuidado mesmo. Mas dá resultado. E ajuda tanto nessa parte psicológica. De lidar com as dificuldades que aparecem no dia a dia. Mas também a memorizar melhor. Que é essa a ideia principal aqui. Pra quem estuda. E por hoje é isso. Continuando atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto